Toda a gente tem dificuldades em sobreviver ao inverno. O meu nome é Glória Dias e eu vou vos mostrar os meus truques num só look. Isto pode não ser uma dica de sobrevivência, mas acredito que quando digo que não sou a única a pensar isto, um batom vermelho ao bordô é um must no inverno. Pode parecer um bocado básico aquilo que eu vou dizer, mas um casaco. Um casaco estiloso que dê com tudo, mega quente e confesso que o que eu estou a utilizar aqui neste look dá com tudo e é uma manta, eu digo que é o meu casaco de ovelha, é sem dúvida, mas sem dúvida, um must have. Vocês olham para esta camisola e pensam, é uma camisola de malha, o que é que há de especial? Eu não estou a falar propriamente da camisola de malha, estou a falar do que é que está por baixo. Uma camisola interior da avó, qualquer uma vai vos salvar a vida e podem utilizar o que vocês quiserem que não vão passar frio. Este casaco não é qualquer casaco. Porquê? É literalmente assim, é o casaco mais fácil de colocar e para além de mais, dá para utilizar com manta e mantém-nos quietos, portanto, este casaco é um must. Eu nunca vou deixar com que um inverno não me deixe utilizar saias, isso está fora de questão. Portanto, a minha maior dica é comprar em meias com pedelinho por dentro, vocês não vão passar frio e é basicamente a mesma coisa que utilizar calças, na minha opinião. A melhor coisa para aquecer no inverno, que é o must, são festeigas. Adoro castanhas, sem dúvida, isto não seria um vídeo de inverno se nós não incluíssemos castanhas, porque eu estou sempre a comer, seria muito bom. Ah, e conseguem tirar uma foto bem nice para a unice, fica a nível. Se eu não tiver um gorro, eu não estou cozy e uma coisa muito importante nos meus looks é sentir-me gira, quente e cozy. Portanto, um gorro, sem dúvida, tinha que fazer parte deste look. Como vocês conseguiram ver, dá para sobreviver a um inverno, tudo num só look. Espero muito que vocês tenham gostado e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.